Esta é a leitura da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. Os Guardiões de Andar. Parte 1. Ouça com atenção ao meu comando, golem de Lemegeton. Um golem feito de minerais raros moveu-se para obedecer a ordem de Momonga. Momonga tinha finalmente aceitado que a realidade virtual virou o mundo real. Com isso, a coisa mais importante para ele era proteger-se. Embora os NPCs que ele encontrou até agora tenham sido respeitosos com ele, não significa necessariamente que os seus outros encontros seriam o mesmo. Melhor prevenir do que remediar. Momonga precisava confirmar a funcionalidade dos golems, itens legendaricles e sua magia dentro de Nazarick, sua própria sobrevivência estava em jogo. Até que enfim, com isto, o primeiro problema está resolvido. Olhando para o golem, a sua mente relaxou um pouco. Um golem só obedeceria aos comandos emitidos pelo seu mestre, por isso, mesmo na pior situação, como uma rebelião de NPC, ele teria pelo menos um seguro de vida. Momonga olhou para seus dedos ossudos. Ele usava nove anéis em seus dez dedos, com apenas o dedo anelar sem nenhum anel. Em Yggdrasil, era possível usar anéis em qualquer dedo, exceto os dedos anelares esquerdo e direito. Mas Momonga tinha usado a habilidade especial de um item mágico que ele havia comprado gastando uma grande quantidade de dinheiro real. Com isso, poderia usar anéis em qualquer dedo e também usar todas as suas habilidades. Isso não era nada especial entre os jogadores, se fosse para melhorar suas habilidades, então seria um dinheiro bem gasto. Um dos anéis nas mãos de Momonga era o anel de Ainzou Al-Goun, e permitia teletransportar-se livremente entre todos os andares dentro de Nazarick e até mesmo fora, era apenas restrito a algumas áreas. Cada membro da Ainzou Al-Goun era obrigado a usar este anel. O próximo passo foi usar o anel. Na situação atual, Momonga duvidava que o anel funcionasse, mas era preciso tentar mesmo assim. Depois de ativá-lo, ele começou a se deformar através de um túnel escuro até chegar à luz branca na extremidade. Sucesso Após o sucesso do teletransporte, Momonga atravessou a passagem até o portão. Perto da grade, o ar ao redor deste andar cheirava com notas de grama e terra, era o cheiro de uma floresta, e assim como Albedo, um cheiro tão realista não tinha lugar em um mundo virtual, isso o convenceu a cada vez mais que esse lugar realmente se tornou realidade. Uma pergunta ocorreu enquanto caminhava. Já que ele era apenas ossos e não tinha pulmões ou traqueia dentro do corpo, como ele era capaz de respirar? Ele sentiu algumas dúvidas, mas começou a se sentir estúpido e imediatamente parou de pensar nisso. Tendo quase chegado ao final da passagem, o portão se abriu automaticamente para Momonga. Do outro lado tinha um grande coliseu cercado por várias camadas de um auditório. Este anfiteatro oval tinha um comprimento de 188 metros, uma largura de 156 e uma altura de 48 metros. Foi modelado com a aparência do coliseu do Império Romano. A magia chamada Continual Light foi lançada sobre toda a estrutura e, portanto, era tão brilhante como a luz do dia. O público consistia de numerosos golems que não mostravam sinais de movimento. Um lugar digno de ser chamado de coliseu. O papel dos gladiadores ficava a encargo dos intrusos e o público consistia dos golems e membros da Insoal Goon sentados na área VIP. Por mais tenazes ou numerosos que fossem os invasores, aqui eles conheceriam seu fim. Naquele momento, um céu noturno escuro no topo do coliseu poderia ser visto e se não houvesse luz mágica por perto, o brilho das estrelas cintilaria diante dos olhos. O sexto andar de Nazarit estava coberto por um céu virtual. Não só se modificava lentamente com o passar do tempo, como ainda tinha um nascer do sol completo com efeitos de luz do dia. Alguém poderia relaxar vivendo neste cenário fictício, os esforços dos membros de sua guilda valeram a pena. Embora seu humor tenha melhorado quando chegou aqui, a situação atual não permitia que se mantivesse. Momonga olhou em volta. O coliseu deve ser gerido por aqueles dois gêmeos, então, de repente, ei, ei, ei. Com um grito, uma silhueta saltou da área VIP. Era uma edificação de seis andares e não houve uso de qualquer magia, apenas aptidões físicas. Suas pernas se curvaram suavemente eliminando o impacto e expôs uma expressão orgulhosa fazendo um V de vitória com dos dedos. Era uma criança com um olhar bonito e um belo sorriso no rosto. Seu cabelo dourado chegava perto do ombro refletindo a luz dos arredores. As cores diferentes de suas pupilas azul e verde faziam seus olhos brilharem como os de um cachorrinho. Suas orelhas pontudas longas e pele escura mostravam que ela era um elfo negro, um parente próximo dos elfos da floresta. Usava um colete vermelho escuro de couro de dragão, com bordados brancos e dourados, em seu peito tinha o símbolo da Inzo Algonu. Por baixo, usava um conjunto de calças brancas e no pescoço um colar de bolota que era dourado como ouro. Também usava luvas mágicas reforçadas com metal, um chicote enrolado na cintura e um arco longo nas costas, cuja empunhadura estava decorada com gravações exóticas. A Aura Momonga caminhou em direção à Elfa Negra chamando seu nome. Ela era guardiã do sexto andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Ela era capaz de controlar feras mágicas, sendo domadora de feras e mestre das táticas de guerrilha. Com pequenos passos rápidos, Aura começou a correr em direção à Momonga. Os passos pareciam pequenos, mas ela era mais rápida do que uma fera. Seus passos eram tanto afiados e acelerados e a distância diminuiu rapidamente. Aura ativou o freio de emergência com os pés e devido ao atrito, seus sapatos feitos com placas de liga de ouro produziram uma nuvem de poeira atrás dela. Ufa! Obviamente sem estar cansada, Aura fingiu enxugar o suor da testa e mostrou um sorriso semelhante ao de um cachorro tentando agradar seu dono. Em uma voz altiva e única para as crianças, ela cumprimentou Momonga. Oi, Momonga Sama! Bem-vindo ao andar que eu protejo! A saudação foi nem tão elegante nem tão respeitosa como a de Albedo ou Sebas, mas sentia que fora algo mais íntimo. Momonga não sabia se eles moderavam seu senso de intimidade. Isso porque Momonga não tinha experiência suficiente para dizer com certeza. Isso deu-lhe uma dor de cabeça. A expressão de Aura estava cheia de sorrisos e ele não sentia qualquer hostilidade dela. Também não houve resposta do Scan Enemy. Momonga olhou da direita para a esquerda com e relaxou a mão que segurava o cajado. No caso de uma situação de emergência, ele planejava atacar e se retirar imediatamente, mas agora parecia que não era necessário. Ah, posso perturbá-los um pouco? Do que está falando, Momonga Sama? Você é um dos governantes de Nazarick, o governante supremo? Não importa o quanto visite a gente, você jamais nos perturbaria. A propósito, onde está o... Ouvindo Momonga perguntar, Aura se vira abruptamente, olhando para a área VIP e grita em voz alta. Mari? Momonga Sama tá aqui? Não seja rude, venha logo. Sob a sombra da área VIP, ele podia ver uma sombra estremecendo. Mari, você está aí? Sim, sim, Momonga Sama. Ele é muito tímido, tá com medo de pular? Uma voz quase inaudível respondeu ao chamado de Aura. Por causa da distância para a área VIP, normalmente um milagre seria necessário para ser ouvido. Mas desde que Aura estava usando um colar mágico, não era um problema para ela. N não posso, Onei-chan. Aura respirou fundo e agarrou a cabeça. Ele, ele. Momonga Sama, ele está apenas com medo, não está tentando insultar você de forma alguma. Eu certamente compreendo isso Aura, eu nunca duvidaria da lealdade de vocês. Em uma comunidade, devemos entender o tempo das palavras e a verdade por trás delas. Às vezes é necessário dizer uma mentira para tranquilizar a outra parte. Momonga assentiu com firmeza. Aura apareceu imediatamente aliviada e olhou de volta para a área VIP. Nosso grande mestre, Momonga Sama veio ao nosso andar para encontrar os guardiões. Você está sendo desrespeitoso, percebeu isso, né? Se tiver com medo de pular, eu vou aí te derrubar com um chute. Uh, eu vou descer as escadas. Quanto tempo você quer deixar o Momonga Sama esperando? Dessa daí agora, vai. Eu, eu sei, eu sei, ei, 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 ei. Com toda a coragem que tinha, uma pequena figura saltou. Ao aterrissar no chão, perdeu um pouco de equilíbrio ao contrário de Aura. Provavelmente porque faltava habilidades de destreza. Após o pouso, começou a correr para os outros dois com pressa, embora fosse uma velocidade muito mais lenta do que a de Aura. Depressa? Se sim, uma criança de aparência idêntica a Aura apareceu. Independentemente do comprimento do cabelo, cor do cabelo, cor dos olhos ou características faciais, os gêmeos não poderiam parecer mais um com o outro. Mas se Aura é o sol, então o mar e a lua. Um tremia de medo, enquanto a outra o repreendia. Momonga ficou um pouco surpreso com as expressões em seus rostos e a maneira como agiam. Até onde Momonga sabia, a personalidade de Mari não era programada dessa maneira. Os NPCs tinham uma expressão imutável e, mesmo se suas configurações fossem extensas, expressões como essas seriam impossíveis. No entanto, essas duas crianças elfos negros na frente de Momonga mostraram várias expressões faciais. Esta deveria ser a visão que Bukubuku Shagama tinha idealizado sobre Aura e Mari. Sua antiga companheira de guilda, Bukubuku Shagama, havia criado esses dois elfos negros. Eu realmente queria que ela estivesse aqui para vê-los. Dê desculpe-me por fazê-lo é esperar, Momonga-sama. A criança parecia assustada quando olhou timidamente para Momonga. Usava um vestido de escamas de dragão e um manto curto de folhas verdes. Embora a roupa tivesse a mesma base branca que a de Aura, a parte inferior era uma saia, que deixava à mostra um pouco da pele de suas finas pernas. Mas só um pouquinho, pois usava meia calça. Assim como Aura, usava um colar feito de bolota, mas este era de prata. Suas magras mãos estavam cobertas por luvas brancas e brilhantes, segurava um cajado sinuoso de madeira escura. Mari Belo Fiore Mari e Aura eram os guardiões do sexto andar dentro de Nazarick. Momonga estreitou os olhos, embora suas órbitas estivessem vazias, ele observou os dois. Aura parecia ter um alto astral, enquanto Mari estava timidamente tremendo sob o olhar de Momonga. Assim como antes, parece que eles ainda são amigos. Vocês estão de bom humor, muito bom. Oh, ultimamente eu tenho ficado entediada, invasores de vez em quando seria legal. Eu, eu não quero ver intrusos, ficaria com medo. Ouvindo o que Mari disse, o rosto de Aura ficou distorcido. Oh. Momonga Sama, por favor, nos dê uma licencinha, voltamos já. Mari venha aqui. Ah, dói. Neishan, por favor, isso dói. Depois de assistir Momonga a sentir gentilmente, Aura agarrou uma das orelhas levemente pontudas de Mari. Quando se afastaram do lado de Momonga, ela sussurrou nos ouvidos de Mari, embora até de longe poderia ser ouvido as repreensões de Aura. Ah, intrusos. Mari, assim como você, eu também não quero vê-los. Pelo menos, enquanto eu não estiver bem preparado. Pensou Momonga depois de olhar para os guardiões gêmeos de longe. Depois de Mari se recuperar dos ataques verbais de Aura, ajoelhou-se no chão, com um rosto com os olhos marejados. Essa visão parecia imitar o relacionamento irmão-irmã que dois de seus antigos companheiros de Gilda tinham. Momonga vendo isso sorriu. Ei, tio, claramente o peroroncino-san não é culpado pelo design do Mari. É provavelmente baseado na ideia de sua irmã, Buku Buku Shagama-san. Um irmão mais novo deve sempre obedecer a sua irmã mais velha. Mas pensando nisso, Mari e Aura já morreram uma vez, como eles lidaram com isso? Uma vez antes, 1500 pessoas invadiram a grande tumba de Nazarick e chegaram até o oitavo andar. Naquela época, Aura e Mari morreram. Será que se lembram disso? Qual é o conceito de morte para os dois agora? Será que teve algum impacto significativo neles? Como indicado na configuração de Yggdrasil, cada morte resultava na perda de 5 níveis e a perda de um item equipado. Se o personagem tivesse 5 níveis ou menos, ele desapareceria quando morresse. Mas já que os jogadores tinham proteção especial, eles não desapareceram, em vez disso, seu nível seria reduzido a 1. A vantagem de Resurrection, Rise of the Ard, e outras magias de Ressurreição, é que poderia reduzir a perda de níveis. Além disso, se usasse o item certo, só era preciso pagar com pouca experiência. Era mais simples para os NPCs. A guilda pagaria a taxa de Ressurreição que aumentava de acordo com o nível do NPC, e a Ressurreição não teria efeitos colaterais. A morte muitas vezes era usada para o rebaixamento de jogadores fortes. Fazer levelamp requer uma grande quantidade de pontos de experiência, se isso não bastasse, a perda de equipamentos era uma punição severa. No entanto, em Yggdrasil, o rebaixamento não é uma coisa terrível. O boato era que a empresa responsável pelo jogo esperava que os jogadores não tivessem medo de rebaixamento, e se atrevessem em aventurar-se em novas áreas. Os valentes desbravaram o desconhecido e encontrariam novos itens nas dungeons. Diante da morte, esses dois já enfrentaram mil e quinhentas pessoas que tentaram matá-los. Eles são pessoas diferentes depois da Ressurreição? Embora quisesse confirmar, ele também não queria levantar suspeitas. Talvez a invasão massiva tenha sido uma experiência traumática para Aura. Não seria bom perguntar isso apenas por curiosidade. Tão importante quanto os membros da INS ou ALGON, foram os amados NPCs que criaram. Do conceito de morte ao passado, sem dúvida as coisas haviam mudado. A morte no mundo real, claro, significava que estava acabado. Mas talvez isso não fosse mais o caso. Embora Momonga acreditasse que ele deveria testar, sem obter informações suficientes, ele não seria capaz de decidir qualquer outra ação. Seria mais sensato deixar o assunto de lado por enquanto. Até agora, apesar de Momonga saber que Iggdrasil havia mudado, ainda haviam várias perguntas a serem respondidas. Enquanto Momonga refletia sobre essas coisas, Aura continuou com seu sermão. Momonga sentiu que isso era um pouco patético. No passado, quando seus companheiros estavam brigando, Momonga permanecia em silêncio. Mas agora era diferente. Vamos parar por enquanto, tudo bem? Mas Momonga se ama, como um guardião, o Mari? Não se preocupe, Aura, eu entendo seus sentimentos como a guardiã deste andar. Claro que você vai se sentir infeliz quando o Mari diz tais palavras covardes na minha frente. Mas também acredito que, no caso de alguém invadir a grande tumba de Nazarick, você e o Mari vão bravamente resistir e lutar até o fim. Contanto que ele seja capaz de fazer isso, você não precisa culpá-lo tanto. Momonga aproximou-se entre os dois e ajudou Mari a se levantar. Mari, como você está arrependido, sua irmã certamente irá perdoá-lo ao ver isso. Deve ser grato a ela. Mari mostrou uma expressão de leve surpresa e olhou para a irmã. Aura respondeu apressadamente. O... N não, não é bem assim. Você deveria ser grato ao Momonga-sama. Aura, eu não me importo. Eu compreendo suas boas intenções. Eu não duvido das habilidades do Mari como um guardião. Ah, sim. Obrigada, Momonga-sama. O-bri-obrigado. Respeitosamente, eles o cumprimentaram e Momonga não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Especialmente por causa do jeito que eles olhavam para ele com aqueles olhos brilhantes de respeito. Momonga tentou esconder sua timidez, tossindo um pouco de propósito. Bem, sim, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Aura, você se sente um pouco entediada sem intrusos chegando até aqui? Ah, não, é Kiki. Vendo a expressão temerosa de Aura, Momonga sentiu que fez a pergunta errada. Não se sinta culpada por nada, então, fale com sinceridade. Sim, né, é um pouco chato. Não há adversários próximos que possam me enfrentar em uma briga por mais de cinco minutos. Enquanto dizia isso, ela juntou os dedos indicadores. Como guardiã deste andar, ela alcançou o nível 100. Havia apenas alguns que poderiam rivalizar com ela em termos de poder em Nazarick. Se falamos sobre NPCs, incluindo Aura e Mari, havia um total de nove que poderiam, embora na realidade houvesse uma exceção. E se você escolher o Mari como seu adversário? De repente, o corpo de Mari começou a tremer. Ele balançou a cabeça com força, e com os olhos molhados ele parecia muito assustado. Quando Aura suspirou, um aroma doce encheu o ar circundante. Ao contrário da fragrância que Albedo irradiava, esse perfume parecia um tanto persistente. Quando se lembrou da habilidade de Aura, Momonga deu um passo para longe do cheiro. Ah, desculpa, Momonga Sama. Quando Aura notou a estranha reação de Momonga, ela rapidamente dispersou o cheiro com a mão. Entre as habilidades de Aura como domadora de feras, havia certas habilidades passivas que tinham efeitos de bufim e de bufim. Essas habilidades agiam através da respiração e tinham um raio de vários metros, algumas até 10 metros. Com o efeito de certas habilidades, esse raio poderia ser ampliado para proporções inacreditáveis. Em Yggdrasil, ícones representando bufos e debufos apareceram no campo de visão. Para que se pudesse ver se estavam sob o efeito de uma habilidade. No entanto, nenhuma indicação dessas mudanças apareceu diante dele, o que tornou as coisas bastante problemáticas. Ah, tudo bem agora, eu o cancelei. Então foi isso. Embora sejam Undead, os efeitos que afetam a mente não devem funcionar em você, certo, Momonga Sama? Isso era um fato em Yggdrasil. Os Undeads eram imunes aos efeitos que afetam a mente, sejam positivos ou negativos. Já entrei no alcance da habilidade? MM. Aura abaixou a cabeça e Mari, que estava ao lado dela, fez o mesmo. Não estou zangado, Aura. Momonga tentou apaziguá-los o mais suavemente possível. Aura, não precisa ter tanto medo. Realmente acha que tais habilidades casualmente expressas podem me afetar? Estou simplesmente perguntando se eu estou dentro do alcance de sua habilidade. Sim. Já entrou na área de minha habilidade. Depois de ouvir a resposta vívida de Aura, quando o alívio voltou para ela, Momonga percebeu que sua presença enchia Aura de medo. Uma vez que percebeu isso, sentiu uma dor no estômago inexistente. E se ele se tornasse mais fraco com isso? Toda vez que pensava sobre ele, tentava desesperadamente esquecer tal possibilidade. Então, qual é o efeito? O efeito. Deve ser Fiar-R. Bem, então. Ele não sentia medo algum. Em Yggdrasil, membros da guilda ou companheiro de equipe não podem atacar uns aos outros. Embora esta regra não deva contar mais, mas ainda assim, isso deve ser confirmado com antecedência. Quanto a como eu me lembro, a capacidade da Aura não terá um efeito negativo sobre os aliados. O Aura não pôde deixar de olhar. Mari, que estava ao lado dela, também tinha a mesma expressão. Momonga poderia dizer que essas duas expressões não eram ao acaso. Eu me lembrei disso errado? Sim, a única coisa que eu posso mudar livremente é o alcance, talvez tenha se confundido com isso. As regras que impediam os colegas de atacar uns aos outros realmente não funcionavam. Mari, que estava por perto, parecia não ser afetado, mas talvez ele estivesse equipado com algum item que impedia esse efeito. Os itens e artefatos que Momonga equipava se não tinham uma resistência contra este efeito, então por que Momonga não sentiu medo? É porque ele é um Undead? Momonga especulou duas coisas. Ou ele estava usando os valores de seus atributos básicos para bloquear o efeito. Ou este estava sendo bloqueado por alguma habilidade especial. Como não sabia qual especulação é certa, Momonga pretendia realizar novas experiências. Você pode tentar usar os efeitos sobre os outros. Aura inclinou a cabeça para o lado e fez um som estranho similar a uma pergunta. Para Momonga, mais uma vez, ela o lembrou de um filhote e, sem saber como corresponder, ele estendeu a mão e acariciou a cabeça de Aura. Seu cabelo era macio como seda, era uma sensação muito boa. Como Aura não mostrava desagrado, Momonga não pode deixar de querer tocar seu rosto também. Mas os olhos de Mari que o estavam observando do outro lado o pararam. O que o Mari deve estar pensando disso? Depois de uma breve reflexão, Momonga soltou o cajado e acariciou o cabelo de Mari com a outra mão. O cabelo de Mari tinha uma sensação igualmente boa. Enquanto Momonga refletia distraidamente sobre essas coisas, finalmente lembrou. Eu preciso incomodá-los com algo. Tenho várias experiências em andamento. Gostaria de pedir a ajuda de vocês em mais algumas. Embora ainda oprimidos, tão logo que Momonga tirou as mãos de suas cabeças, eles revelaram expressões tímidas embora um tanto orgulhosas. Aura respondeu alegremente. Sim. Eu ajudo. Momonga-sama, por favor, pode pedir qualquer coisa. Primeiro, aguardem. Momonga chamou o cajado flutuante de volta em sua mão. Havia diversas habilidades presentes no cajado, entre as muitas, Momonga escolheu uma das gemas. Um item Artifact Divini Class chamado de Jade Moon com a capacidade de Sumon Moon Lagte Wolf. Convocar três feras do nada. Já que invocar criaturas mágicas aqui e em Yggdrasil eram os mesmos, Momonga não ficou surpreso. Entre o Moon Lte Wolf e um lobo siberiano haviam muitas semelhanças, exceto que o primeiro irradia luz prateada. Entre Momonga e o Moon Lagte Wolf criou-se uma ligação maravilhosa, uma que indicava claramente quem era o mestre. O Moon Lagte Wolf, hein? A voz de Aura implicava confusão no porquê de chamar um monstro tão fraco. Moon Lagte Wolf eram bastante ágeis e poderiam ser usados para lançar ataque surpresa, mas era apenas do nível 25. Do ponto de vista de Momonga e Aura, era sem dúvida um monstro fraco. Mas para o propósito que planejei, o nível do monstro é mais do que suficiente. Não, na verdade, quanto mais fraco melhor. Certo, eu vou cercar ele na área da minha habilidade de respiração. HM? Você pode? Sem problemas. Momonga hesitou em forçar Aura a fazê-lo diretamente. Não era exatamente o mesmo em comparação com o jogo, havia a possibilidade de que ela desobedecesse. Havia também a possibilidade de que a habilidade não fosse iniciada corretamente. Para evitar essa situação, ele teve que envolver um terceiro, e é por isso que ele invocou os lobos. O lobo engoliu o ar com dificuldade, mas Momonga não sentiu nenhum desconforto. Ele tentou relaxar e certamente não sentiu nada de estranho. Ele estava dentro do mesmo alcance que o Moon Lagte Wolf que parecia ser afetado, então ele tinha certeza de que a habilidade de Aura estava realmente ativada. A partir deste experimento, pode-se concluir que as habilidades que afetam as funções mentais não afetavam Momonga. Isso significava, no jogo, em raças demi-humanas e outras, desde que se atingisse um certo nível na hierarquia da raça, poder-se ia obter uma habilidade especial para tal raça. Particularmente um Overlord como Momonga, teria as seguintes habilidades. Create high tier 1 de ad 4 vezes por dia. Create mid tier 1 de ad 12 vezes por dia. Create low tier 1 de ad 20 vezes por dia. Negative energy tosh, despair aura v, negative protection, dark soul, black halo, 1 de ad blessing, unholy protection, wisdom of darkness, Speed and view tongues, ability da magi 4, piercing da magi resistance v, slashing da magi resistance v, turn resistance 3, height air physical immunity 3, height air magic immunity 3, cold immunity, acid immunity, electrical immunity e por fim arcane vision e seia invisibility. Ele também tinha habilidades conferidas por seus níveis em suas profissões, Instant de ad magic in an sement, heat of darkness, 1 de ad aura, 1 de ad creation, 1 de ad control, 1 de ad strengthening e assim por diante. Há habilidades especial de base dos 1 de ad que são, Immunity to critical x, mind affecting, poison immunity, disease immunity, sleep immunity, paralysis immunity, Deat immunity, dry immunity. Também possuem resistência à necromancia e penalidades biológicas. E 1 de ad não precisam respirar, comer ou beber. Eles são curados por energia negativa e possuem dark vision. Claro que há também fraquezas de todas as coisas positivas. God vulnerability 4, light vulnerability 4, Oli vulnerability 4, blood joining vulnerability v, Oli ares vulnerability 2, god ares vulnerability 2, double fear da magia e assim por diante. Essas habilidades básicas foram aprendidas por ser um de ad e as habilidades especiais foram adquiridas quando ele escalou a hierarquia de sua raça e profissões. A lista das habilidades de Momonga são bastante extensas. Bem, anotei os resultados. Obrigado. Aura, tem alguma pergunta? Não, nadinha. Já fizeram o bastante, agora voltem. Os 3 molactylwalfs desapareceram sem deixar rastros. Momonga-sama, você veio para o nosso andar hoje para fazer experiências? Mari também acenou com a cabeça. Uh? Ah, não é isso. Eu vim para treinar. Treinamento? Uh? Você, Momonga-sama? Aura e Mari abriram os olhos ao ponto de parecer que sairiam de suas órbitas. Foi definitivamente uma surpresa para eles que, um ser supremo de Nazarick não soubesse tudo sobre encantamentos mágicos. Essa reação havia sido prevista por Momonga e ele respondeu rapidamente. Sim. Ouvindo a resposta curta, a expressão de Aura voltou ao normal. Momonga esperava essa reação e ficou bastante satisfeito. Com licença, então posso perguntar, qual é a arma de nível mais alto que o senhor é capaz de usar? Momonga-sama? Legendary class? Legendary class? Momonga parece um pouco embaraçado, mas depois de ver os olhos de Mari brilhar, ele percebeu que a pergunta era honesta, sem qualquer malícia em mente. Está é aquela. A arma que cada membro da guilda trabalhou em conjunto para construir. Uma arma do mais alto nível, o cajado de Ainzou Al-Goun. Momonga levantou seu cajado que imediatamente irradiou um brilho fascinante. No entanto, em torno da luz apareceu uma leve sombra trêmula visivelmente maligna. Momonga parecia mais orgulhoso do que nunca e sua voz estava muito animada. Este cajado, moldado com sete serpentes e sete gemas, cada uma das gemas é nível divine class. Por fazerem parte de uma rara coleção, quando todas são reunidas se obtém habilidades extras do conjunto completo. Demorou muito tempo e demandou perseverança para completar a coleção. Na verdade, um membro da guilda queria desistir de completá-lo. Perdemos as contas de quantos monstros nós lutamos para obter esses tesouros. Não é só isso, esse cajado pode superar o nível divine class e é comparável a um item world class. E sua habilidade mais poderosa é seu sistema automático de ataque. Grum, Grum, Momonga estava muito animado. Embora no passado seus companheiros e ele tivessem construído o cajado de Ainzou Al-Goun juntos. Já que ele estava no salão do trono, não havia oportunidade de mostrá-lo a ninguém. Agora que estava fora, ele queria mostrar aos outros. Embora Momonga quisesse continuar se exibindo, suas emoções o detiveram. Ele estava muito envergonhado. É isso. Uau, tão poderoso. Você é o mais poderoso, Momonga-sama. Os olhos brilhantes de duas crianças quase fizeram Momonga rir. O esforço para resistir quase trouxe sua expressão de felicidade. Embora não houvesse expressões para o crânio, ele continuou. Então, eu gostaria de fazer uma experiência com este cajado e eu espero que vocês possam me ajudar com isso. Claro que sim. Vamos nos preparar agora mesmo. Mas... Podemos ver o poder do cajado? Bem, é claro. Vou deixá-la experimentar a arma mais poderosa que eu posso brandir. Isso aí. Aura gritou animadamente e deu um bom salto. Mari tentou esconder, mas suas longas orelhas continuaram tremendo, mostrando a obviedade de sua emoção. Isso não está certo, preciso de uma expressão séria e, portanto, não posso relaxar. Momonga lembrou a si mesmo que ele deveria manter sua dignidade. Há mais uma coisa, Aura. Ordenei a todos os guardiões de andar para virem aqui. Todos se reunirão aqui em cerca de uma hora. Uh, então é melhor a gente ir se preparar. Não, não é necessário. Nós vamos esperar aqui até eles chegarem. Há guardiões de cada andar? Então a Chaltear vai vir também? Sim, todos os guardiões de andar. Ó, as longas orelhas de Aura de repente começaram a abaixar. Mas ao contrário de Aura, Mari parecia mais animado. Indo por sua linguagem corporal, Aura e Chaltear não se davam bem uma com a outra, ao contrário de Mari. O que vai acontecer a partir de agora? Momonga suspirou baixinho.